Olá, bem-vindo de volta meus caros amigos, é final de semana e você já sabe aqui no canal, nós vamos começar com um vídeo sobre um jogo interessante, um jogo indie, um jogo pequeno e com pouca popularidade. Vamos hoje falar de Stellar Initiative ou Iniciativa Estelar e vamos começar um jogo novo, infelizmente só tem um save, então você não pode fazer mais de uma play, mas é um jogo bem legal e existem algumas modificações que você vai abrindo conforme você vai jogando o jogo. Inicialmente a gente vai começar na Federação, que é a primeira, é a antiga, e existem outros upgrades que você consegue pegar depois também conforme você vai jogando e você começa com as duas primeiras dificuldades, eu já terminei em Officer, aí eu liberei a Captain, mas vai ficando cada vez mais difícil e tu precisa fechar na dificuldade anterior para abrir a próxima. Então hoje nós vamos tentar em Captain e a curva de dificuldade é absurdamente alta, nós vamos começar aqui com um pouco menos de vida, mas a gente ganha alguns recursos iniciais que é bom para upgrades permanentes, a gente vai ter um começo mais difícil, vamos lá, a gente vai precisar de uma torreta. Eu gosto de sempre iniciar com torreta e muralha, a nossa estação produz 5 energia, a gente usa energia para botar os recursos, nós temos as torretas simples que atiram e tem um pouco de vida, as muralhas que são basicamente só vida, os lançadores de mísseis que tiram muito dano e as coisas são jogadas da nossa estação até o chão. Então tá vendo que ela vem, para a cadinha e ela chega e ela só consegue afetar o inimigo quando ela cai no chão, as torretas conseguem segurar um pouco de dano, 8, então ela consegue segurar 8 ataques desses inimigos nível 1, porque eles tiram 1, então isso aqui tem 30 de vida, então ele aguenta 30. Isso aqui é um gerador que produz mais energia, que também é bem útil, fogo, fogo, esse bicho tem 5 de vida, isso aqui tira quantos? Vamos ver, ele tira 1, 5 tiros para matar. Ok, agora nós temos mais recursos, a gente pode escolher o que fazer com eles, eu vou pegar supplies, supplies custa 10 e te dá 25 energia, então tipo é um investimento, só leva tempo para chegar, é como se estivesse mandando suprimento da base para a terra. Essa missão é de escolta, então a gente só precisa sobreviver até o tempo acabar. Eu preciso botar um morteiro, um wave generator, eu vou botar um lança-misseis, que é a melhor arma do jogo. O lança-misseis basicamente tira dano em muito dano, mas ele demora para atirar. A gente vai renovar a nossa muralha. Vamos, vamos, isso aqui vai fazer reduzir a velocidade que vem as coisas, elas vão vir mais rápido agora, você pode perceber que o tempo vai baixar, vou mandar mais suprimento depois disso. E aqui tu vê a próxima onda, são dois tanques, ainda bem que a gente mandou o lança-misseis, porque agora o lança-misseis vai causar bastante dano para os tanques. O tanque tem 40 de vida, dano 5, ainda bem que ele ataca bem devagar. O lança-misseis tira 10, eu preciso de mais um deles. Não, tira 15, ótimo, 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 ótimo. Vou pegar 2 então que ele mata o tanque em um ataque. A gente pode acelerar a velocidade do jogo também, mandar mais recursos. Puf. Droga, destrói. Manda mais uma muralha para renovar a nossa. E mais um lança-misseis. Ah, missão completa, beleza, fechou. Ganhamos 2 recursos permanente. A gente já começou com alguns recursos, porque a gente escolheu perder vida. Hum... Supplies give massive effects producer. Não. Legal, as construções causam dano quando chegam. mas honestamente eu acho que o que mais vai valer a pena aqui é deixa eu ver, é incomum, vai ser esse aqui aquele nosso suprimentos vão vir com mais recursos, só que cada vez que a gente instalar um upgrade aqui acho que vai ficar menos, mas tudo bem, vamos começar fazendo upgrades nas unidades básicas na torreta, na muralha, no lança-míssel, fechou por enquanto a gente deu upgrade nas coisas mais simples e a primeira missão geralmente é só de escolta, que é igual aquela que a gente estava antes isso aqui é melhor do que só o upgrade isso aqui é um upgrade permanente que vai dar counter damage counter damage, como as coisas nesse jogo tem pouca vida, é uma das melhores contra os inimigos pequenos então, torreta aqui vou acelerar a velocidade, dá pra jogar o jogo inteiro em velocidade mais rápida, não tem problema nenhum morteiros causam dano em área e wave generators empurram o inimigo um pouco pra trás quando tu bota uma unidade aqui, tu abre mais espaço pra construção a gente pode dar upgrade agora nele, mas eu não quero eu realmente quero supplies, porque a nossa supplies agora tá melhorada então se a gente conseguir supplies no inicio vai dar um bom upgrade pra nossa economia já vou pegar um wave generator também isso aqui vai segurar dois bichinhos pequenos a gente pode melhorar esse aqui ó, pra ter mais agora dano aliás, é, ataca mais rápida e eu já vou pegar... cadê, 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 cadê... aqui lança-mísseis, já vamos botar um aqui o alcance das torretas é muito pequeno, mas é muito pequeno mesmo vou renovar a muralha... hummm... não, vou levantar a muralha mais pra frente ainda tá sob alcance, né? ótimo com 20 de recurso agora eu vou tentar melhorar a nossa estação pra poder mandar suprimentos mais rápido nossa a gente pode upgrade a muralha pra ficar com mais vida hummm... eu preciso de um morteiro, 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 morteiro... é, eu preciso de um morteiro vou renovar essa muralha também isso aqui vai fazer com que o alcance do... alcance não, desculpa, a velocidade de ataque fique mais rápida quero mais energia, quero mais suprimentos melhora a muralha míssel da nave, mandar um míssel da nave pra lá se ele não chegar a tempo a gente pode só cancelar o segundo botão ótimo perfeito, perfeito, vencemos e agora temos counter damage nas torretas e nos morteiros ou seja, se elas forem atacadas vão causar dano de volta isso é um upgrade permanente que não gasta nada pra te botar na missão investir ou dinheiro agora dinheiro agora quero dinheiro agora agora isso dá um upgrade aqui os upgrades são um contrário do outro a gente escolhe um ou outro esse aqui vai aumentar vai reduzir a velocidade que vem as nossas torretas e elas vão ser mais rápida e elas vão ter o dobro de vida esse aqui vai aumentar o dobro de alcance hum aqui vai fazer upgrade em energy cost aqui vai fazer uma metralhadora vai atacar o dobro de velocidade e esse aqui vai dobrar o dano hum e o final é o mesmo pros dois honestamente eu acho que como ele tem aquele dano que ele dá counter eu vou pegar o que dá mais vida pra torreta eu poderia melhorar outra coisa eu poderia, mas eu quero melhorar as torretas porque a torreta a gente vai usar o jogo inteiro nosso mapa ok opa hum não acho que não é muito bom o gerar um pouquinho de energia mas também é dois né muito dinheiro vamos pôr uma missão de mineração é uma missão um pouquinho mais difícil mas é legal a missão de mineração você tem um tempo e você precisa minerar os recursos né é meio que autoexplicativo como agora nossas torretas tem mais vida agora elas estão com 16 ali ó o chip já atualizou então elas tem o dobro de hp e elas vão chegar mais rápido eu acho que eu consigo ser ganancioso e pedir um suprimento pra já começar com mais energia e esse bichinho vai levar dano counter damage tu tu eles vão se explodir nas nossas torretas e eu quero botar uma parede aqui ó primeiro uma nova torreta lá na frente ah tem bichos diferentes achei que era tudo igual não quando esse aqui cair eu vou pedir mais uma parede e a gente vai pedir um supply primeiro melhorar nossa nave pra mandar mais supplies mais rápido você viu que caiu de 20 pra 16 o tempo que reduziu em 20% esse aqui vai dar pra melhorar e eu preciso de mais energia nossa tá vindo um monte de bicho eu vou precisar de energia permanente eu vou precisar de mísseis e renovar a defesa com certeza porque ta vindo um monte de tanque daqui a pouco tá por enquanto ta tudo certo agora a gente tem um pouquinho mais de energia mais suprimentos meu eu preciso de mais mais energia o tempo todo o certo é cada vez que isso aqui ta parado tu mandar suprimento entendeu? é o correto pra te fazer bora 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 eu preciso começar a minerar ou não? eu não comecei a minerar ainda oh meu deus oh meu deus imperador assim que chegar o suprimento eu vou começar a minerar ok começo a minerar esse material esse material aqui só tem um então é bem rapidinho suprimentos mais rápido vamos 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 ta ótimo eu não confio muito nessa primeira defesa aqui então vou botar mais uma parede vem supply vem mais uma mineração tá minerando? tá tá eu vou precisar de mais uma torreta mais um desse melhorar isso aqui sim que puder mais suprimento acelerar um pouco o jogo uff bora 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 suprimento 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 melhor isso deixa eu ver se eu consigo botar mais um mais um lança mísseis aqui caso minhas defesas quebrem só atira quanto mais tempo vocês ganharem melhor vamos vamos isso beleza o o ethereum já ta quase minerado a gente já minerou 3 não só minerou um desse a droga é eu demorei demais pra botar o minerador devia ter botado antes mas tudo bem torço que dê tempo au nossa esse bicho da uma pancada bom beleza esse aqui já minerou então não precisamos mais disso dá mais um mais um mais um pra poder pegar 3 isso boa tem mais alguém que veio? não, acho que é a ultima wave depois desse aqui já acaba ta, conseguimos 3 recursos, ta bom ta bom, ta bom podia ser pior podia ser melhor mas deu tudo certo que depois da vitória o pior resultado não, depois da derrota o pior resultado é o empate haha hummm backup stun at enemies mas não tem nada que da stun block damage pode ser bom contra tank honestamente eu quero chance de bloquear chance de bloquear é uma boa dar uma defesa a todas as nossas unidades muito bem agora a gente vai melhorar os geradores de energia pra poder dar upgrade neles energia quando eles chegam pra recuperar a metade ou upgrade mais barato hummm upgrade mais barato a droga não tem o atéreo atéreo não é uma moedinha ta não acredito nessas coisas a muralha regenera ou a muralha tem muita vida a muralha tem muita vida acho que é uma boa quanto mais vida a muralha tiver melhor hummm sempre então toda vez que a gente conseguir um artefato a gente ganha recurso legal uh doubles counter damage ai não né ai doubles counter damage ai é comigo vamos bora a gente já tem o counter damage mesmo ok essa missão aqui é mais difícil as ondas vão vir mais rápida no caso uma atrás da outra então a gente tem que se defender urgente e usar o melhor possível nossos suprimentos eu vou usar a nossa vantagem pra pegar recursos rápidos cada jogo tu vai adaptando conforme que tu vê que que esse bicho tem? que que esse bicho tem? seu escudo seu escudo não vale para, 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 para tudo ladrãozinho só mata desgraçado eu preciso de uma muralha eu preciso de mais um supply vai mais rápido que a gente ta manejando o tempo aqui manejando o tempo ó, já veio um tanque já veio um tanque que que isso? que que isso? parou, parou, parou com essa palhaçada hummm não eu quero um morteiro um rocket launcher aqui eu quero energia supply acho que é mais fácil restaurar acho que eu fiz a coisa certa vou botar a muralha nova sim porque enquanto essa torreta ta atrás da muralha a vida dela não importa muito hummm eu vou já? deu certo? sobrevivemos vamos se for rápido se for fácil achei que ia ser mais difícil tá? beleza missão mais difícil de dizer isso hahaha hummm vamos ver o que a gente ganhou gain 6 uuuh legal dá um boost de energia ótimo, ótimo counter damage ah, eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero mas custou 8 a gente vai precisar de recurso base agora tá então a gente vai pegar uma missão que tem o máximo de recurso básico não when you upgrade uuuh bom ah, essa aqui é muito boa beleza, vamos começar uma pesquisa a pesquisa quanto mais pra lá você vai se não me engano do mapa é, quanto mais perto isso aqui você tá mais rápido a pesquisa acontece então a gente quer construir duas torretas a gente vai mudar o nosso lançamento inicial aqui a gente vai começar o máximo pra cá possível pra tentar terminar o mais rápido possível olha o tempo ali embaixo 740 segundos conforme a gente vai construindo mais pra cá ela deve ficar mais rápida ó, 500 então a gente quer terminar a missão o quanto antes pra isso a gente precisa lançar a nossa base pra lá quero suprimentos e com o boost dos nossos suprimentos a gente vai avançar mais pra cá ainda vamos, 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 vamos mais suprimentos depois disso podia mandar uma parede na real né ah, uma, 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 ué a gente não deveria ganhar um upgrade por não, não, é depois é depois da missão e esse bicho vai morrer esse bicho vai morrer de certeza ele matou os outros mas pelo menos pelo menos sobrevivemos mais suprimentos ao, ao já reduzimos diminuímos a metade o tempo disso aqui mais que a metade já suprimentos, vamos suprimentos eu preciso de um desse aqui pra defender nossa muralha preciso de mais não, por enquanto não preciso de mais muralha preciso de mais recursos estuda anomalia tá eu posso dobrar a vida desse negócio quero energia nossa ao tanque nível 2 ei o bicho está usando stealth aqui parou, parou com isso aí esses inimigos estão prendendo clever girl bora melhor, melhor lançador de mísseis ô desgraça nossa é uma onda absurda aqui nossa é uma onda absurda aqui tá precisar do morteiro precisar de mais um lançador de mísseis assim que conseguir precisar de energia precisar de energia o tempo todo acelerar a velocidade 100 segundos a gente só precisa sobreviver 100 segundos cara não é tanto assim vamos, vamos, vamos ae droga droga esse bicho aqui envenenou a nossa muralha fogo nele, fogo nele, fogo nele, fogo nele pronto 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 bem, acho que agora é nossa não tem mais muito como perder só segurar 3 segundos fechou sempre, sempre, sempre nessas missões de pesquisa construa o mais próximo possível disso aqui para acelerar a missão agora cada vez que a gente dá upgrade na nossa base a gente vai ganhar um upgrade de graça fechou isso é muito bom 4 vezes mais dano sim, sim, né isso aqui é basicamente 100% a mais de dano total dano por segundo hummm isso é chato mesmo demora mas 100% mais dano de foguete é outro nível, né e agora vamos lá, vamos lá, vamos lá honestamente agora que a gente tem mais dano de foguete menos alcance, só que mais foguetes ou mais alcance 4 foguetes com 400% é, vamos para mais foguetes com mais dano no mapa opa ai ai ai, chegamos no sub chefão uuuh rapaz, ainda bem que a gente deu o upgrade dos foguetes agora é o chefão agora é o seguinte nossa missão é survive vou fazer aquela nossa playzinha de torreta com vida aumentada energia defesa olha só upgrade aqui ó ré já dá upgrade nesse aqui junto beleza, torreta a gente vai precisar de muita energia a gente vai precisar de muita energia nessa missão então dá o primeiro uma paredinha pra garantir melhora yes gostei desse upgrade melhora a base, melhora alguma coisa aqui tu consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo ó, de 20 foi pra 13 segundos tá, um tanque nível 2 está vindo vou precisar de um gerador e um rocket launcher a gente vai reduzir ao alcance dos nossos rocket launchers né então vou mandar ele pra frente e vou botar mais uma dessa aqui, não se preocupe vai ter mais uma torreta mais pra frente que eu quero ganhar o máximo de mapa possível tá ok calma, 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 calma tá muito rápido eu preciso de mais energia ah não, não deu tempo não deu tempo rocket launcher, por favor obrigado tudo bem foi 10 energias perdidas só rocket launchers vai reduzir o alcance dele droga e aí supply, supply, supply precisamos de energia energia permanente nossa, nossa haha tá acho que eu vou precisar de um morteiro também é eu vou precisar urgente de um morteiro aqui hmmmm Ou, quer saber, dane-se para os morteiros, mais mísseis, a gente precisa de mais mísseis. Muitos suprimentos. O gerador agora acho que não vai se pagar muito. Não, esse aqui vai quebrar a minha defesa ali, prefiro assim. Ok, 10 segundos agora isso aqui, vamos mandar um monte. Acho que vai dar tempo de dar upgrade em tudo isso aqui, esse bicho explode, aah. Vamos lá, reduzi o alcance, reduzi, mas... Dois mísseis é engraçado. Vai, 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 vai. Tentar lançar um mísseis da nave. Esses aqui eu geralmente não uso porque não vale muito a pena. Basicamente é melhor ter defesa permanente. Tá. 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 Vamos cair de tirar. Oi. Tá. 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 É que demora um pouco pra vir, mas quando vem... Tá. A gente vai precisar de muralhas. Urgente. Aqui lá vai vem ele. Lá vem o bicho. Lá vem o bichão. Uh. Mãe. Tá. Vão nós. Vamos lá. Lá vem o bicho. Tem que acertar ele, ele acerta esse bicho Esquece esse pequeno Dá para melhorar ainda mais se essa não dá, mas não vale a pena Tá Fogo Au Não, atira nele, atira nele Que bicho Esquece isso ai Que bichão Supply, supply, supply Energia rápida Pera ai Pera ai, morteiro Não da para estar morteiro Isso, fogo nele, nossa, nossa Quando um missile atinge Cada missile desse é uma beleza Fogo Fogo, missile, fogo Isso, 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 isso Não Ah não, seu idiota Atingi ele Bora, 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 bosto Droga, não deu Yes Pera, pera, pera Os mísseis estão indo pro lado errado Uh Uh Ah, foi tenso Não sabia se ia dar certo Olha o dano causado pelos mísseis O dano causado pelos mísseis em comparação às outras coisas Entendeu por que eu não uso os mísseis da nave Não vale a pena, não vale a pena nem um pouco Vamos ver Agora a gente pode escolher uma nova construção Agora a gente ganhou um novo tipo de construção Pra ajudar a defender Opa Sério? Gera recursos permanentes Raio da morte Muito caro Shipping pools Dá pra reduzir o... Quero isso aqui Materiais permanentes Mas em si Acho que deu pra mostrar aí como é que é o jogo É um jogo de defesa Que cada vez que tu joga Tu ganha recursos diferentes que moldam Como tu pode melhorar a tua nave Os upgrades e faz tua estratégia Todas as construções tem diferentes recursos E as que tu abre Também tem diferença Agora a gente pode melhorar ela Pra que seja mais rápida a produção de recursos Durante uma missão Então em geral É um jogo bem interessante Com uma replayability Tu pode jogar de novo e de novo e de novo E cada vez ser um pouco diferente Tem inimigos divertidos Tem chefões pra enfrentar E conforme a dificuldade vai aumentando O jogo realmente fica bem mais difícil E em geral Se é um jogo que você curtiu E você gostou Após desenvolvedores como sempre E eu trago aqui pro canal sempre Um jogo diferentão Um jogo legal no fim de semana Um jogo indie Então se você não tem dinheiro Pra comprar Space Marine 2 Tá aí Assim como eu Porque pai é foda O dinheiro vai tudo pra fralda Mas em si É um jogo pra se divertir Um joguinho tranquilo Que tu pode jogar no teu tempo livre E ele fica salvo progresso Toda vez que tu sai do jogo Então é como se fosse aquele Do contrário de Subnautica Que não tem autosave Então é um roguelike Com Tower Defense Recomendo É divertido E acho que deu pra ver aqui Que o jogo fica tenso Nossa Na última missão Eu não sabia se a gente Ia realmente derrotar o chefão Fiquei meio tenso Achando que eu Dei upgrade errado Nos lança-missiles Porque eles não estavam atingindo ele Mas deu tudo certo No final Foi tudo previamente calculado Conforme o esquema Yes, yes Mas é isso Tudo de bom meus amigos E boa jogatina